Bom dia meus amigos, mais uma noite de chuva de sábado para domingo e vamos ver como é que está o riacho chegou hoje dia 14 de março de 2021. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, se inscrevam aí no canal que você não esquece ainda, ative o sininho, compartilhe, ajuda aí o canal pessoal. Mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação, não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, Molhando as terras do meu sertão. Quando o ronco feroz toca o pipa, cobre a força do apoio do vaqueiro, Quando o gado berrando no meu terreiro se despede da vida do peão, Quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru, Pra tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudade do sertão. Eu sei que a chuva é boa, é que o chão é quente, mas tem mão boba enganando... Pessoal, o Riacho Seco tem muita água, podemos observar que esses vídeos são de hoje. Toda essa água aqui que nós estamos vendo aqui no Riacho Seco, está indo para o Rio Salgado, Rio Jaguaribe e o assunto do Cartanhão. Agora eu convido vocês também pra nós ir lá no Rio Salgado, Para ver como é que está as águas também, E se encontrando com essas águas do Riacho Seco, Com o Rio Salgado, Pra nós ver como é que está lá a situação do Rio Salgado. Vamos lá pessoal, põe comigo. Agora saindo do Riacho Seco, já estamos aqui no Rio Salgado, Aqui no município de Missão Velha, Tem muitas residências que estão aqui à margem do Rio Salgado, Essa ponte que passa sobre o Rio Salgado, Então veja bem aí como está lotado d'água, E essas águas estão invadindo as ruas e as casas próximas Aqui do Rio Salgado e também desta ponte. Vamos ver aí, pra vocês verem aí como é que está a situação das ruas. Eu sei que a chuva é pouca, é que o chão é quente, Mas tem mão boba enganando a gente, Secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, Só quero chuva de honestidade, Molhando as terras do meu sertão. Pessoal, aqui as águas do Rio Salgado, Ela recebe do Riacho Seco, Recebe também da cidade de Crato, Juazeiro do Norte e também de Barbaia, E se encontra tudo aqui dentro do Rio Salgado, Aqui não fica muito longe da cachoeira de Missão Velha, Aqui todas essas casas que vocês estão vendo, Esse comércio, Essa monta aí jogada aí, Quase coberta pelas águas, Os moradores preocupados, Porque tudo aqui é a margem do Rio Salgado, Aquela ponte que vocês viram, Daqui a pouco ela também está dentro do município de Missão Velha, Então o pessoal está assustado, E a gente fica, Nós mandamos a todos os moradores, Que estão sendo prejudicados por essas águas, Nosso pesar, E que Deus nos guarde, Abençoe vocês, Nos livre, De vocês de todo mal, E que, Espero, Que essa noite, Não dê muita chuva forte, Para que a situação não venha a ficar mais grave, Vai ficar aqui o nosso pesar, A todos vocês, Moradores aí, Desta localidade aqui, No município de Missão Velha, Agora eu convido vocês também, Para nós irmos, Lá na cachoeira, Não está muito longe daqui, A cachoeira não é muito longe, Desta localidade pessoal, É bem pertinho, É bem próximo daí, Então eu convido vocês, Para nós ir, Lá na cachoeira de Missão Velha, Que também faz parte do Rio Salgado, Para nós ver como é que está, A cachoeira lá, Aqui também, No município de Missão Velha, Rio Salgado, Pessoal velha aí pessoal, Olha como é que está, Tu é doido, Está de enchente, Poxa, Como é que pode? Eu sei que a chuva é pouco, O chão é quente, Mas limão o povo enganando a gente, Já estamos aqui, Na cachoeira, Aqui no município de Missão Velha, Rio Salgado, Para mostrar como é que está, A cachoeira, No dia de hoje, 14 de março de 2021, Olha as águas aí na cachoeira, Como é que está a cachoeira, Tem muita água aqui, Que está vindo aqui, Da nossa região do Cariri, Quase todas as águas aqui, Do alto da região do Cariri, Caem aqui na cachoeira de Missão Velha, Geocito Araripe, Aqui no nosso município, Então, Bastante água, Pessoal, Muito obrigado a todos vocês, Se inscreva aí no canal, Se você não é inscrito ainda, Dá aquele joinha, Ativa o sininho, Para você não perder nenhuma das notificações, E divulga aí para as suas redes sociais, E, Vamos ficar com qualquer novidade, Nós vamos ficar aqui, Mostrando para vocês, E colocando aqui no nosso canal, Muito obrigado, Valeu, E até o próximo vídeo, Tchau pessoal, Música, 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 Da tristeza ter que viver no sul E agora a mulher de Deus